Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC Core i7, terceira geração, completo, 16GB de memória, um SSD de 512GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, Wi-Fi dual, 2.4 e 5G. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho tem uma bateria de 6 células, 6.700 mAh, mas também existe de 3, correto? Então, vamos lá para o vídeo. Começando aqui, aqui a gente tem um Windows 11 Pro, o processador é um Intel Core i7, 3630QM, 3ª geração, 2.40, com Turbo Boss, 16GB de memória, DDR3L, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 512GB, mais gravador de Blu-ray. E sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então, veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD. Vale lembrar que somente aqui você vê esse tipo de conteúdo, que eu tento mostrar de uma forma clara. Uma das inúmeras vantagens do SSD está aí, sem enrolação, nem nada. A máquina já ligou e já está até pronta para poder usar. Imagina usando ela. Bem, pessoal, continuando. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Ele é um octa-core digital, além do idioma português. Tem mais três idiomas instalados. Para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwis da máquina. Tem câmera embutida e microfone. Tudo funcionando normal. Vamos lá dar uma olhadinha na bateria. Está lembrando que a bateria é de seis células. É só colocar o mouse aqui. Se não mostrar o tempo, botão direito, configuração de energia e suspensão. E aqui ele vai mostrar até com a seguinte frase. Tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos. Depende, óbvio, sempre do uso do aparelho. Se não me engano, essa bateria está 86% a vida útil. Ou mais. Agora eu não lembro de qual. E vamos lá para o YouTube. Vou pegar qualquer vídeo aqui. Acho que já vai começar a propaganda. Próximo. Propaganda. Próximo. Próximo. Está bem rápido mesmo. Já que a gente está em Wi-Fi 5G. Agora vamos lá dar uma olhada no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada. Esse teclado é um modelo perolizado, não é o pintado. Ele é bem mais caro. Também eu acho mais bonito. Que a tecla não desgasta. Tem um acrílico, né? Por cima. Ele tem um acrílico também aqui na frente. Alguns modelos é tela touch. Esse daqui não é. É só o acrílico mesmo. E vamos ver o que ele tem na parte fora, tá? A parte fora também conservada, tá? Se tiver marca, é marca de uso. A única marca mais que eu achei aqui, ó, foi uma manchinha, tá? Não consegui tirar. Até pulindo. Não é risco nem nada. Parece uma mancha aqui. Do restante, não tem nada que eu possa estar destacando. Aqui a gente tem entrada da fonte. Gravador de DVD e gravador de Blu-ray. USB 3.0, 2.0. Leitor de cartão de memória. Fone de ouvido USB 3.0 HDMI. VGA. Entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí no vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E lembre-se que somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. Simples, fácil. Só mandar um print. Confirou que está inscrito aí no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. Só não esqueça de mandar um print. Se não, também eu ia esquecer de mandar um HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.